Gente, hoje a chuva é data 20 de março de 2023, aqui é sítio Santa Teresa e Bia Plina, ali é a casa da Zélia, ali é a casa do Céu Vermelho, e essa aqui que está filmando é a casa daqui que a gente mora, ali é a estrada, agora eu vou lá para a porta da frente, para vocês verem a estrada, dia de chuvinho. Pois é, aqui como eu falei para vocês, aqui é a porta da sala, vocês veem que está chovendo bastante, ali é a casa da minha sogra, Dona Aldete, aqui na frente do poste, lá atrás é a casa da Dineuza, pessoal que é aqui da Santa Teresa, que está fora, sabe onde é, aqui é perto da cachoeira, da primeira cachoeira. Amor, a gente dá para ir a pé daqui para lá. Olha só, papai, olha só. Olha só para a pista, papai, olha aqui. Aqui é a lateral da casa do Céu Vermelho, que eu tinha mostrado ali o lado da cozinha. E é isso aí, chuvinha, inverno. Está gravando para o YouTube? É, e você quem é? Eu sou o Lucas, eu gosto muito de dominói, eu sei que papai tem um canal no YouTube. Você gosta de fazer bagunça, é isso sim. Levi, você? E eu amo você. Quem é você? Oi, eu sou o Levi. Eu sou muito legal de avisar, mas todos deram errado. É, gosta de comer de mão e não de colher, sempre cabeceira. Papai, grava a pista de dominói também. Gravando a pista de dominói para a gente encerrar o vídeo, para o Vídeo não ficar longe. Eita, gente. Vamos vir. Voltando para poder encerrar com a chuvinha. Olha, que beleza. O governo maravilhoso, chovendo bastante, vai criar bastante, tá bom? Olha, chovendo todas as laterais. Fica com Deus, pessoal.